Meus amigos do grupo, rapaz, estou aqui com a autoridade máxima, um dos donos da PM, nosso amigo Mário. E aí, Mário, tudo bom, meu amigo? Como é que está aí a saúde, beleza? Está aqui parando direitinho, né? É. Manda um abraço aí para tu, mas aqui só tem aposentado nesse grupo, viu? É. Só tem o dono da PM. Valeu, meu amigo, de agaveções sempre, tá bom, meu irmão? Então está aí, visitamos o nosso amigo Mário. Ele está aqui bem cuidado pela família, você que tiver um tempinho também. Se tiver um tempinho não, o tempo a gente faz. Dá um pulinho aqui para dar um abraço aqui para o nosso irmão, beleza? Valeu.